Nós vamos fazer o maior churrasco que eu já participou no final do ano, vai dar uma reta aí, madrugada. Eu ofereci um boi, ele é zero boi, mas muda o três boi. Eu vou fazer aqui, eu vou entrar simplesmente quando me rouba, eu vou fazer o churrasco a gente vai subir a assinatura, eu vou ser inocentos, é isso que eu quero com o churrasco, quero ouvir aqui de uma voz, vai aí, vai dar três, vai! Vai o seu garfo e vai dar intriga. Se vá no meu garfetinho, se vá no da viveria da rima da rima da rima da rima da rima da rima vai ser uma boiada e eu quero que o senhor encarnatel aqui pisamos firme no solo vazio e mais do mundo vai em Passapurga da Água doce de Mariana Rússia, muito obrigado a todos a todos a todos atenção a todos nesse momento o governador